Eu vou dizer pra vocês, eu sonho, que o mundo só vai ficar justa, no dia que a gente tiver no Brasil, a gente não tiver mais nenhuma mulher. As the hours, I'll let you know. Isso é um negócio que me pega demais. O Brasil é um país árabe. O Brasil é um país árabe. Pior que ele não fala nem de forma pausada, ele fala como se fosse uma frase completamente trivial. O Brasil é um país árabe. Não vão pegar meu telefone. O Brasil é um país árabe. O Brasil é um país árabe. Caralho, você realmente riu demais com o resto. O Brasil é um país árabe. O Brasil é um país árabe. Isso é um país árabe. O Brasil é um país árabe. E aí